Essa fase do amor, é porque é demais, tu eu acho em alma Sem retorno de céu, posso me transformar em sereia Essa fase do amor, é porque é demais, tu eu acho em ti Se eu só me levar, posso me transformar em poema E as estrelas de leão, sobre a aldeia As feias uniculhas, viraram as ruas de Paris, me sedeiam E as estrelas de leão, sobre a aldeia As feias uniculhas, viraram as ruas de Paris, me sedeiam E eu me sinto assim como o teu grego Como um barulho de vermelha, trouxando Como um barulho de vermelha, trouxando Como um barulho de vermelha, trouxando Como a emoção dos filhos de Deus E eu me sinto assim como o teu negro Como um barulho de vermelha, trouxando Como um barulho de vermelha, trouxando Bem-vindo de a madeira, trouxando Mais um barulho de vermelha, trouxando Mais um barulho de vermelha, aç抱pe O velho é um barulho de vermelha, nunca dar o lugar de vermelha, nunca 구�unita até a renda de terceira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Comitado pra sentar a mesa Dos ananos E se armou toda a realeza E beber o vinho Na pobreza dos humanos Essa fase do amor E se inscreva no canal